Desafio de petisco com os dogs. Quem será que se saiu melhor nessa? Maluzinho, vamos lá, hein? Cinco segundos, tá? O desafio primeiro. Cinco segundos. Ih, pai, molezinha essa. Não pode pegar, tá? Fica, fica. Tá, mas você chama isso de desafio? Muito fácil, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Ok, Malu. Muito bem, muito bem. Leno, vamos lá, hein? Os cinco segundos, tá bom? Senta. Senta, fica. Esse desafio é muito desafiador, né? Tô achando muito difícil. Já pode comer? Tem que esperar até cinco? Ok. Muito bem, Luco. Muito bem. Totó, vamos lá. Agora é você, hein? Será que dá experiência? Vamos lá, hein? Cinco segundos, tá bom? É o primeiro. Fica. Ó. Fica. Fica. Sim, querido pai. Já estou aqui e não sairei por nadinha. Tá, mas era pra fazer o que mesmo? Posso pedir ajuda dos universitários? Maluzinha, parte dois agora, dez segundos, tá? Se não comer, ganha dois. Ganha mais um. Tá bom? Fica. Fica, Malu. Fica. Ah, pronto. Ô, pai, você não é ave maria, mas tá cheio de graça, né? Já dobrou o tempo do desafio que estava molezinha? Ah, já é autocontrole, né? É sair daqui direto pra terapia. Ok, Malu. Muito bem, Malu. Eu sou demais, né? Que orgulho. Só falta melhorar o prêmio agora. Agora são dez segundos, tá? E se não comer, ganha mais um. Tá bom? Fica. Fica ali. Isso é golpe baixo. Não podia ser com uma comida mais fácil? Um, dois, três, quatro, cinco... Ih, não deu. O que é isso, Lino? O que é isso, hein? Posso saber? No dez você perdeu já e no vinte? Como será? Um sucesso. Vai pro vinte? Vou. Pessoal, vai pro vinte? O que vocês acham? Comenta aí se vai pro vinte. Totó, agora dez segundos, tá? Cinco segundos, você já perdeu. E agora? Dez segundos. Você não perde tempo, né? Ó, senta aí, vai. Senta. Ai, para com isso. Só porque eu tô velho que ia puxar a cadeira de balanço pra eu sentar? Tô ótimo em pé. Fica, hein? Fica. 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 Totó, ô Totó. Tirei a mão, hein, gente? Tem que comer já? Totó, ó o que é isso, hein? Só se vire uma vez, meu jovem. Tô participando só pra comer mesmo, não percebeu? Ó. Fica. Fica. Totó, o que é isso, hein? Posso saber? Pode, claro que pode. Você disse que era pra ficar, e não que não poderia comer, né? Um, dois... Nem um segundo demorou. E nem quanto você fazer? Que complicação, né? Eu, hein? Você ia ganhar dois, sabia? Aí ficou com um só. E agora? Vai rolar o de vinte segundos? Eu acho que não vai rolar, não. Bora voltar, fazer o treino de novo, e você voltar aqui depois de fazer outro vídeo. Como você já é educado. O que você acha? Acho ótimo. Assim eu como de novo, mas sem fazer conta, porque nem dá de tempo pra isso. A luzinha, agora são vinte segundos, tá bom? E eu vou sair da sala, tá? Se você não comer, você ganha esse aqui mais cinco, tá bom? Eita, que hoje é meio dia de sorte, tô nem acreditando. Vai lá, meu velho, vai lá, vai com Deus, tá? Fica. Ô pai, muito fácil esse seu desafio, tá bom? Eu vou tirar de letra. Agora, na última etapa dos vinte segundos, você vai ver. Tudo bem que eu tô tremendo, prendendo a respiração, tô salivando, fingindo que eu não tô vendo, mas tô aqui com autocontrole em dia. Rivotril, frontal, frontal com Rivotril. Lexatã, Lexapro, gente do céu, vinte segundos que mais parece maternidade. Senhor, já deu por hoje de prova, né? Muito bem, Malu. Ok, Malu. Muito bem. Agora aqui o prêmio, ó. Aê, muito bem, filha. Muito bem. Vamos lá para os vinte segundos, tá? Você já não passou os dez. Vamos para os vinte segundos? Vamos lá, hein? Fica, fica. Um, dois, três, vinte. Sim, melhor eu me esconder. E a grande vencedora deste desafio fui eu. Tem presente, pai? É um desafio só de graça mesmo. Porque os perebas dos meus irmãos foram péssimos. Ninguém frequentou as aulinhas de boas maneiras pelo visto, não é mesmo? Lá, Lennon, hein? Para os dez segundos, tá? Dez segundos. Não pode comer, tá bom? Não pode comer. Dez segundos. Fica. Fica, Lennon. Fica. Fica, Lennon. Fica. Ô, Lennon. Fica.